Oi, sou Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito bonito, porque hoje eu tô aqui com uma shaders muito realista E hoje o vídeo vai ser basicamente eu jogando aqui com essa shaders super realista, o nome dela vai tá aí na descrição, beleza? Pra quem quiser baixar, e é isso aí, bora começar aqui o vídeo e vamo lá E beleza, aí começou, vamo lá, então, começar aqui esta parada, vamo ver se a gente consegue ganhar várias partidas Com a nossa super shaders aqui realistaça, e o Sky Minigames hoje tá bem lagado, então provavelmente vai ficar voltando no bloco, vai ficar voltando o item no baú Mas tudo bem, né? O cara que já abriu o baú, mas ele tá... Ih, caraca, ele tem minha skin! Ih, rapaz, deve ser inscrito Salve pra você, mano, é nóis! Sempre que eu ver algum inscrito com a minha skin aqui, quer dizer, qualquer pessoa com a minha skin aqui Eu vou mandar salve, porque pode ser meu inscrito, e caraca, ele tava muito forte, é o... deixa eu ver qual que era o nick dele Caraca, quem que eu sou, velho? Cassiopeia, então esse daqui é o... Mr... Ah, não sei, não sei, apareceu aí no chat, é nóis Eu tô... é muito complicado esse nome, pera, tenho dois peitoral P4, caraca, muito bom E ele tava bem fortezinho, hein? Mas tudo bem, a gente conseguiu matar ele, GF, o cara jogava demais E eu acho que era inscrito pelo jeito, tava usando aí minha skin aí e tal, e beleza Tem um cara ali, bem louco lá em cima, plau... Ih, rapaz, não deu Toma, ai, caraca, toma Eu errei todas as flechadas, parabéns pra mim Agora eu vou vir pra cá Não, o que eu fiz? Caraca, eu tampei o bagulho Boa, seu fake, parabéns Você conseguiu fazer o inexplicável Beleza, eu tenho que descer, velho Ué, como é que faz pra descer? Ih, tem um cara aqui Tem um cara aqui Bota a cara aí, rapaz Só tem ele, só tem ele Vamos pro VP então, meu amigo Vamos pro VP então, meu amigo Caraca, velho, vem pro VP, na moral Ai não, ele vai descobrir que eu tô aqui Vai nada Vai nada Toma, toma um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá lá, moleque GG, bora pra próxima aí Que essa aqui foi nice Beleza, galera Vamos continuar aqui então A gente ganhou uma partida E agora vamos para a nossa segunda vitória Talvez Segunda partida, segunda vitória Ia ser bom, hein Ia ser muito bom E ok Beleza E eu gostei bastante dessa textura aqui Por esse motivo desse céu, ó, velho Mano, olha esse céu Esse céu é muito realistinho, velho É muito bonitinho Achei muito bacana mesmo E eu gosto bastante desse céu dessas shaders aqui, tá ligado? Beleza, já caiu Nem dei chance Ah, velho Sério Que só arco, velho Sério que só arco, mano Tá de brincadeira comigo O cara desconectou aqui Beleza, deixa eu pegar os itens dele O sol aqui é muito claro Então Caraca Eu vou... Eu... Eu praticamente voei ali no bloco Na verdade é uma chance que você tem Ó, vou até mostrar aqui Senão vai ter gente chamando de hack, ó É uma chance que você tem, viu De passar Sem cair, ó Tem chance também de você cair Ó Ah, é porque eu tô com speed Entendi Beleza Caraca, eu fiquei até assustado ali, mano Eu passei no negócio Praticamente de costa E não caí Beleza Acho que ninguém chegou aqui no meio Ou chegaram Acho que chegaram Deixa eu trocar aqui Pra esse arco melhor E aqui Nossa, boa, rapaz Boa, rapaz Beleza Aqui que é do mal, hein Beleza Troca aqui E GG Cadê os caras? Falta dois? Ah, vamos dar uma olhada É, falta dois Tá, um cara já morreu Só tem mais um Ah, tá lá? Tá lá Boa Eu vou ainda assim, ó Vou tacar Vou tacar enderpeel lá mesmo Quer nem saber E aí, cara? Tudo certo? Tá lá, moleque Nossa, eu só papei aqui Mas tudo bem Faz mal Ok, vamos continuar então Vamos pra terceira partida E já terceira vitória, mano Eu confio, hein Eu confio que é a terceira partida É a terceira vitória Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Vamos que vamos Um, dois, três e Já taco aqui a speed Abro o baú Caraca, já tem tudo aqui Se tivesse bloco aqui também Ia ser sensacional Ai, o que eu fiz, velho? Não Caraca, eu sempre uso Às vezes, na verdade, eu uso Por engano, tá ligado? Não é por querer Mas tudo bem Sorte que eu ganhei outra Poção de speed aqui Não, não, não Vai pra lá não, rapaz Vai pra lá não, rapaz Ali é meu Já vou dar um Chega pra lá no cara ali E aí eu vou rapidão O que? O cara chegou no meio? Quem chegou? Como? Pois é Eu não escutei o barulho Do Plin Matando esse cara, não Como que esse cara voltou? Será que ele é hack? Ou será que só bugou? Ai Mano, como que o cara voltou? Ai, velho Sky Minigames dá umas bugadas Muito estranha, mano Ou o cara voltou Voando de hack Ou tipo Ele bugou no bloco E voltou Que é uma coisa que acontece aqui Quando o Sky Minigames Tá lagado Tipo hoje Então pode ter sido Uma das duas alternativas aí Não tô acusando o cara de hack Só tô falando que Que foi bem Não é normal isso acontecer, né? Na verdade no Sky Minigames Isso é normal Porque tudo aqui é uma loucura Tá ligado? E beleza Já vem pra cá Já vem pra cá Boa Pega aqui Ah, velho Só massa dourada Sério isso? Sério que só massa dourada? Tudo bem, né? Vamos vir pra cá então Espero que eu dê mais sorte no meio Boa Vem pra cá Vem pra cá Só subir aqui a escadinha E pegar o que tiver de bom Vem, 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 vem Boa, boa, boa Pegou Mano, só tem arco? Que azar, velho Eu quero alguma coisa pra matar PVP, sabe? Cadê? Não tem PVP? Quero uma espadona Quero a Vanessa Cadê a Vanessa? Ai, caraca Tem alguém comendo o bagulho aí Ah, beleza Tem nada Tem absolutamente nenhuma espada da hora Ai, caraca Nossa, quase morri Quase morri Você vai pular? Nossa, ele tá muito forte Nossa, nossa, o cara tá muito mais forte que eu, velho O cara tá bem mais forte do que eu Caraca, corre Corre muito Corre muito Ah, o maluco tem enderpeel também Tá de brincadeira Ah, meu Deus Eu sou um ninja Eu sou um ninja Não, 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 não Não, velho Ah, mano Eu tinha feito um ninja ali Incrível Caraca, mano Como que eu morri? Muito burro Eu sou imbecil Eu faço a jogada do século A jogada do milênio Pra correr do cara O cara tava full dima contra eu Sem nada E eu ainda consigo morrer, velho E tipo, não é nem pro cara que eu morri Eu morri por simplesmente, tipo Eu caí Igual um bocó Tudo bem Mas a gente A gente, vocês me perdoam, né, pessoal Vocês me perdoam Porque o Sky Minigames tá lagado Não tem nada a ver, mas tudo bem Vamos lá Ó, eu coloco aqui Aqui, boa Eu já tô com um speedzão no pé Nice Vai, vai, vai pro meio Corre Vai, bora, 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 bora E pega a Vanessa Não, mentira Mentira que a Vanessa não tá aqui Cadê a Vanessa? Vai dar pra pegar dois baús Ai, achei a Vanessa Ih, agora sim, moleque Agora eu tô feliz Agora eu tô feliz que eu peguei a Vanessitas Vanessita da galera Nossa Nossa, o cara ali Tem um cara atrás de mim Que acho que ele tentou me atacar alguma coisa Mas talvez não tenha dado certo Ah, você vai vir? Você vai vir? Ai, caraca Devei já um combinho Mas tudo bem Eu jogo isso daqui Vem então Vem então Vem então Vem então Ai, caraca Meu Deus do céu Dá uma corrida Dá uma corrida Vem pra cá E mata E mata que agora já era Ai, caraca Não, não, não Não Hoje não Pera aí, meu amigo Pera aí, meu amigo Ô, que cara chato, mano Beleza Fecha a porta Fecha Ninguém sabe Como que eu acertei a Enderpeel Dentro da casa Alguém me explica Eu sou um mito da Enderpeel Não é possível Meu amigo Ferrou 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 Mas eu tenho a Vanessa Relaxa Ó, a Vanessa tá comigo E nada vai me deter Ih, aqui não dá pra sair não Beleza Deixa eu vir pra cá Tem algum item aqui? Nada Nada de útil Beleza Só precisa achar os últimos caras, véi Só precisa achar os últimos caras Ok, tem Tem dois ali Aquele cara ali tá forte, hein Aquele cara ali tá forte E ele tá chato com esse arco, hein E aí, cara Tudo certo? Valeu E agora mata esse Matei Tá lá, moleque Caraca, boa Os caras me chamaram de hack Ó, os dois Boa, galera Boa, boa, boa A gente jogou bastante nessa A gente jogou bem A gente foi esperto A gente pensou E conseguiu fazer aí A execução do comando louco Ih, beleza Ó Ih, beleza Vai ser agora Então a nossa A nossa última partida Eu acho Talvez seja a última partida de hoje E aí a gente vai ganhar E já era Tá ligado? Ó, pego aqui o Bausitos Bausitos Nice Beleza Vim com capacete de diamante É meio ruim, né Eu queria ter vindo com uma calça E um peitoral Aí tava ótimo Mas tudo bem, ó Vim pra cá Vai pro meio Pega aqui Ai, caraca Desgraçado já chegou Sai, sai, sai Tá passando uma moto aqui A milhão Por que o cara tem dois itens de diamante E eu só tenho um? É injusto O cara conseguiu pegar alguma coisa? Não Que bom Ele abriu o baú Já pensou se ele pega as paradas E morre com os bagulhos Só pra me deixar com raiva Já foi? Tá lá, moleque Caiu já Beleza Espadinha top Espadinha top Come aqui Eu tô bem nessa daqui também, hein Queria falar nada Mas eu tô bem nessa Caraca Olha esse sol Refletindo nas árvores Muito lindos, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meus amigos Muito bonito Eu cheguei dando block hit Pra jogar pra longe E já falou O cara me chamou de easy Eu tava aqui Esperto, mano O easy é quem se distrai aí, ó Errei Ui Caraca, por pouco não acerto esse maluco, véi Por pouco não acerto esse maluco Mas agora já era Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ah, não Sai, 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 sai Não morre Ah, matei Boa Joga regen Calma, dá uma visualizada Ai, caraca Tem um maluco aqui Ah Joga essa speed Que eu vou precisar Pra correr Desse maluco Espera regenerar a vida E eu viro Regenerou Um, dois, três E virei Errei o primeiro hit Mas tudo bem, ó Nossa Falou, meu amigo Ih, rapaz Ele tem Meu, o cara tem as paradas Tudo do bom e do melhor Ih, aí Agora sim Tava com o peitoral ruim aqui Não, pera Proteção 2 ou diamante Acho que eu vou pegar isso aqui De proteção 2 Acho que é melhor, véi Eu acho que é melhor Não sei O boss vai se regenerar Em um minuto Faltei mais um Faltei mais dois, na verdade Aqui não tem nada Nem sabia da existência Desse baú aqui, véi Ai Ai, fiquei preso na T Sai Boa Ah, vamos ver Cadê o cara, véi? O cara sumiu na Enderpeel E ficou Vem Vem, amigo Vem, cara Vem, carinha Vem, carinha Vou dar um vem, carinha Pra ver se ele vem Vem, carinha Ih Pera, cadê o outro? Ih, tem o Meu, os caras tão lá nas alturas, véi Os caras tão nas alturas, meu irmão Esse daqui é só jogar Enderpeel que morre Vai, joga Enderpeel aí Joga Enderpeel aí Joga Enderpeel que eu te mato, rapaz Vem, vem Ih, acabou minha Speed Acabou minha Speed, ferrou Mas o bom vai gerar Beleza Perdestes 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 Bom reabastecido Ai, caraca, ferrou Joga Speed Troca a calça Boa Ah Mano, o cara é muito forte Não, 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 não Mano Não, muito forte, véi Que isso Que bagulho OP Esse negócio aí é muito OP, véi Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Joguei bem também Nas daqui Fiz 5 kills É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau Tchau